E aí, jovem, que modo você está? Aqui nós estamos em Modo One. Se ligue na mensagem, você tem uma chamada a cumprir. Quer fazer parte de um movimento que está transformando o mundo com o amor de Cristo? Então você não pode ficar de fora da live Arrancada Missionária Jovem, que vai acontecer nesta sexta-feira agora, às 19h45, no canal do YouTube da nossa Paulista Sul. Você vai aprender a organizar e realizar uma semana de Evangelismo Jovem na sua igreja, escola ou bairro. Não perca esta chance. Junte-se a nós nesta sexta-feira, dia 30, às 19h45, no canal do YouTube da nossa Paulista Sul. Eu vou e você!